Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou falar pra vocês um pouquinho dessa balança aqui, ó, que eu comprei, que é uma balança de bioimpendância, é uma balança doméstica, tá? Ela funciona através de Bluetooth por um aplicativo, tá? Vou mostrar tudo pra vocês como que ela funciona. A minha é essa daqui, ó, dessa marca. E, gente, eu comprei ela, assim, bem baratinha mesmo, comprei no site da Amazon. Vou deixar aqui na descrição, tá, o link pra vocês, caso vocês tenham interesse. Eu ainda não utilizei. Vou colocar meus dados no aplicativo junto com vocês, mostrando como que funciona, tá? Nem baixei o aplicativo ainda, né? Mas assim que eu baixar o aplicativo, eu vou mostrar pra vocês como que funciona tudo, né? Configurar aqui de acordo com a balança também. Vou mostrar configurando tudo aqui direitinho pra vocês. Vários dados aqui pra gente, ó. Como gordura, gordura visceral, peso, músculo, osso, água, grau de obesidade. Tanto que você tem de gordura, tanto que você tem de músculo. Então, gente, eu comprei pra tá acompanhando o meu peso, né? E minha evolução, que eu comecei a treinar agora. E aí eu comprei a balança pra eu poder acompanhar a evolução do meu corpo. Eu sei que eu tenho uma porcentagem boa de gordura, mas eu não sei a quantidade. Então, eu vou ficar sabendo aqui direitinho, né? Através do aplicativo. Parece que o aplicativo é muito bom e muito fácil de usar. E também vai dando relatórios semanais ali. Volução. Se você perdeu gordura, se você ganhou músculo. Então, parece ser uma balança, assim, muito boa. Vou falar várias coisinhas dela aí pra vocês. Vou mostrar como que ela é, como que ela funciona, tá? Vou virar a câmera e vou mostrar tudo pra vocês. Então, gente, vou abrir aqui a balança e vou mostrar pra vocês, ó. O modelo que eu comprei é essa daqui. É dessa marca, gente. Paguei R$54,90 nessa balança. E, assim, acredito que ela não tem os resultados mais precisos, assim. Mas é só mesmo pra eu acompanhar a minha evolução, né? Se você tá querendo acompanhar a sua evolução do treino ou de emagrecimento, acredito que ela possa ser uma boa aliada aí na sua jornada, né? Vou deixar o link dela aqui no box de descrição, tá? Onde eu comprei, comprei na Amazon. E também vou deixar no primeiro comentário fixado. Então, é uma balança eletrônica doméstica. Ela pesa, a capacidade máxima dela é 180 quilos. Tem um visor de cristal líquido. Desligamento automático. E a base dela é de vidro. Leve e resistente. Ela é bem levinha mesmo. Aqui atrás, gente, tem umas outras informações, ó. Instruções de uso da balança. Coloque a balança sobre uma superfície plana. Evite tapetes e superfícies macias, que pode dar alteração. Suba na balança, mantendo os pés de forma uniforme, sem se mover. E aí, a balança vai calcular o seu peso em segundos. Desça da balança após o resultado e a mesma vai desligar automaticamente. Aqui tá falando que ela é um aparelho doméstico, né? Tá? Tem umas instruções aqui de como limpar a sua balança. Que não pode colocar ela no piso com água, nem nada disso. Porque senão você pode danificar a sua balança. Abri ela aqui. Vou mostrar pra vocês como que ela veio. Ela veio com isopor, tá, gente? Mas eu já tirei. E eu não consegui colocar de volta. Sempre assim, né? A gente nunca consegue. Ela vem assim, dentro do saquinho. E vem, gente, quatro pilhas 3A. Que é a pilha que a balança usa. Já usei duas aqui na balança, né? E ficou duas aqui de reserva. Eu gostei bastante disso. Porque tem aparelho que a gente compra que não vem as pilhas. E a gente tem que comprar. Então, eu gostei bastante. Ela vem assim, nesse pacotinho, gente. Nesse plástico. E veio também com esse manual. E a balança, ó. A balança, ela é bem bonita, ó. Gente, a balança é bem bonita, ó. Ela é preta, tá vendo? E ela tem aqui do lado esses quatro pontos. Que é onde a gente vai colocar os pés, tá? É 180... É, o peso máximo é 180 quilos. E esse D aqui, eu acredito que é uma de mínima que ela consegue detectar. Que é 50 gramas. Não tenho certeza. Mas eu acho que é isso. Atrás, ela é assim. Aqui é o local de colocar as pilhas. E aqui na frente, ela é assim, gente. Muito bonita. Já tá toda manchadinha assim. Porque eu já pisei aqui em cima, tá, gente? Já fiz aqui a minha medição. E agora que eu tô mostrando ela aqui pra vocês. E aqui veio o manual, né? Ela é uma balança pessoal com bluetooth. Ela funciona através de um aplicativo. Vou mostrar pra vocês. E o aplicativo tem tanto para Android como pra celulares da Apple, tá? Tem os dois tipos de aplicativo. E o aplicativo é esse daqui, gente. Ó, COC. É só ler o QR Code que você vai direto lá pro seu Play Store, né? Baixar o aplicativo. Aí você escolhe de qual sistema operacional. Tem as instruções de como instalar o aplicativo e começar a usar a balança, ó. Ligue o bluetooth, tá? Rede Wi-Fi ou 3G, né? E usar o aplicativo, a câmera do seu celular pra escanear esse QR Code que vai direto pro aplicativo. Pra você poder baixar o aplicativo. E aí depois fala pra você emparelhar o dispositivo e completar as informações. Eu não consegui gravar essa parte, então eu vou mostrar essa parte aqui pra vocês, ó. Você vai abrir o aplicativo e vai colocar os seus dados lá. Sua altura, seu peso, sua idade. E aí de acordo com esses dados vai ajudar a calcular o seu metabolismo basal e outras coisas, tá? E aqui já é a parte que você já vai se pesar, ó. Quando você entrar no aplicativo vai ficar aparecendo uma balancinha piscando. Só você clicar nela, subir na balança que já vai automaticamente os dados da balança pro seu aplicativo, ó. E aí já vai aparecer o resultado do seu teste. E aí já vai aparecer os resultados de tudo ali no seu aplicativo. E tem algumas informações, gente, aqui direitinho nesse panfletinho aqui que eu vou resumir pra vocês, ó. Por exemplo, você tem que evitar comer e beber café antes de fazer aqui a sua medição, tá? De percentual de gordura, músculo e tudo mais. O seu peso também, no caso, né? Mas aqui eu tô falando dos outros dados. Evitar comer, beber café e fazer exercício pelo menos 4 horas antes. Evitar. É aconselhado você beber de 2 a 4 copos de água porque a água vai ajudar a conduzir a corrente elétrica, pelo que eu entendi no seu corpo. E assim vai dar os dados mais precisos. Não ingerir álcool e não passar nenhum tipo de creme nos pés e nem colocar meia pra pesar, tá, gente? Pra poder olhar aí os seus dados. Porque senão vai interferir aqui na balança. Então você tem que pesar descalço. Usar peças leves de roupas também pra não dar interferência. Ou não usar nenhum tipo de roupa, tá? Aqui eu vou gravar a tela pra mostrar pra vocês, tá? A gente, entrando no aplicativo, vai ver essa tela. A primeira coisa que você vai ver, né? Depois que você configurou, subiu na balança e se pesou. Vai aparecer essa tela aqui pra vocês, ó. A última vez que você pesou, o seu melhor peso, no caso em 30 dias, né? Ele vai gerar um relatório pra você muito bacana. O seu objetivo, o objetivo de peso, né? Esse daqui é você que coloca quanto que você quer emagrecer. Ou se você quer ganhar peso. Todos esses outros dados, ó. No caso aqui, história vai mostrar todos os seus dados. Desde quando você começou a se pesar. Só que o meu aqui não aparece, né, gente? Porque eu me cadastrei hoje e comecei hoje. Então, vou voltar aqui. O meu peso foi 66 pontos. Que ontem eu me pesei, tava com 66. Hoje deu 300 a mais. Por isso que não é aconselhado se pesar todos os dias, tá? Mas eu me pesei aqui pra eu poder começar aqui do zero. E não me pesar todos os dias. Pesar só uma vez na semana. Aqui o meu peso deu alto, né? De acordo com os índices. O meu IMC também deu alto. Minha gordura deu alta também. Alta, tá vendo? É bom pra gente poder acompanhar nossa evolução, né? É, o registro de massa muscular deu perfeito. Deu 38.3. Então, tá ok, né? Eu preciso é perder minha gordura mesmo. É, a água também deu baixo, tá vendo? Eu não tomei nem um copo de água pra me pesar. Porque eu fiquei com medo de dar alteração no peso. Mas é aconselhado beber um pouco de água. Justamente pra passar lá e pra passar a corrente elétrica e pra dar os resultados mais precisos. E aí, meia água deu baixa. Gordura visceral deu saudável. Ossos é excelente. Metabolismo deu metabolismo alto. O meu metabolismo basal, no caso, eu acredito que seja isso, é de 1.282 calorias. Proteína deu baixo. Obesidade deu moderado. Quando tá piscando aqui nessa balancinha aqui embaixo, é pra você cadastrar outra pessoa. A primeira vez que você abrir o aplicativo vai aparecer isso também, ó. Eu acredito que é até 8 pessoas da família, se eu não me engano, tá? Eu esqueci, mas eu acho que é até 5 a 8. Fica tudo separadinho aqui. Aqui tá o meu, Valdirene. Aqui vai mostrar a sua evolução, né? Peso, IMC, gordura, água. Gordura visceral, ossos e o seu metabolismo. Aqui embaixo eu vou agora pra dispositivo. Eu posso adicionar outro dispositivo aqui. No caso, tá só a minha balança. Eu coloquei o nome nela de Jujuba. É bom você renomear pra você já saber qual que é a sua balança direitinho. Porque aparece vários aplicativos, né? Aparece celulares de outras pessoas, é relógio. Então, é melhor você dar a sua balança. Vem e eu. Aí tem o meu peso, tá vendo? A minha ficha. E tem a ficha do meu noivo, André, que eu coloquei aqui também. Aqui não fala quantas pessoas você pode adicionar. E aqui nessa tela aparece os dados principais, como eu mostrei pra vocês, ó. E basicamente é isso que ela vai mostrar. Então, gente, como eu disse, eu acredito que os resultados não sejam, assim, tão precisos, né? Mas eu acredito que seja válido, assim, pra você acompanhar a sua evolução. Tanto no seu emagrecimento, quanto no seu ganho de muscular, de massa magra. Eu baixei o aplicativo, né? E comprei a balança. E pra mim, assim, ela vai ser super útil. Porque eu não vou fazer academia mesmo. Eu estou fazendo os treinos em casa. Então, é bom eu ter esse acompanhamento. E no final aí, quando eu tiver com o meu peso ideal, eu vou em uma outra clínica, em algum lugar especializado. E faço aí a minha análise de bioimpedância, né? Pra ver direitinho como que tá. Mas eu vou acompanhando aí durante o meu processo de emagrecimento, com essa balança mesmo. E também, gente, o preço, assim, foi super bom. Então, eu acho, assim, na minha opinião, que pra mim vai compensar, né? Eu acompanhar aí, pra mim vai valer muito a pena acompanhar a minha evolução. Mas é isso, gente. Pra mim, eu acho que ela vai ser muito útil. E os dados sendo super precisos ou não, eu vou acompanhar por aqui mesmo. E vou me pesar apenas uma vez na semana, né? Como é o aconselhado. Não vou ficar me pesando todos os dias. Porque não é bom, né? Pode dar alteração até de um dia pro outro. Como eu disse, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, pra vocês adquirirem, né? Caso vocês tenham interesse. Foi o menor preço que eu achei, tá? E eu comprei lá no site da Amazon. Esse é o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí de ver aí como que a balança funciona, né? E tudo mais. E é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o like, tá? Que é muito importante pro canal. Se inscrevam aqui embaixo. Se você for nova ou nova por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!